Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar sobre hidrólise de sais. Então a gente vai fazer uma breve revisão sobre força de ácidos e força de bases que é importante para você entender o que acontece no processo da hidrólise. Então eu sugiro que você tenha caneta, lápis e borracha, anote, tenha calma, não precisa atropelar a aula, faça suas anotações, veja se entender os conceitos para você não precisar ficar perdido por aí procurando outras explicações a respeito. A aula está completíssima, vamos lá? Então vamos lá gente, com calma para entender o que é hidrólise salina? É uma reação que acontece quando você coloca um sal na água. Então, se você coloca o sal na água, ele vai dissolver totalmente ou parcialmente. E essa dissolução a gente chama de dissociação dos sais. E esse sal, ele vai liberar íons. Esses íons, íons, eles podem ser cátions, que são os íons positivos, e pode ser ânions, que são os íons negativos. E a água vai interagir com esses íons, tá? E isso a gente chama de hidrólise. Esse processo ele é reversível e a gente vai analisar segundo o equilíbrio químico envolvido nesse processo. Então vamos lá. Então vamos lá. Os casos fundamentais da hidrólise. A hidrólise pode ser de um sal de ácido forte e base fraca, ou ácido fraco e base forte, ou ambos ácido e base fracos, ou ácido e base fortes. Então vamos ver o que acontece em cada caso. Para a gente entender direitinho como acontece o processo da hidrólise salina, porque no processo da hidrólise, a gente vai tentar descobrir se o meio que você dissolveu ali o sal é ácido, básico ou neutro. Mas para isso você precisa lembrar como que a gente calcula a força de ácidos e bases. Então vamos começar lá com os hidrácidos. O que que é um hidrácido? É um ácido que não tem oxigênio na fórmula, tá? Então, os hidrácidos fortes. A gente tem o HCl, HBr e He. O único hidrácido que é moderado, que ao ser colocado em água, ele não vai ionizar muito, é o HF. Ele é moderado. Esses outros três, eles são fortes, eles ionizam muito. Ao serem colocados em água, HCl, HBr e He vai produzir muitos íons. Os outros hidrácidos, que não for nenhum desses quatro que nós citamos, eles são fracos. Então aqui tem alguns exemplos. HCl é um ácido bastante fraco, quando você coloca em água, ele produz pouquíssimos íons, menos do que 5%. O H2S é um ácido bastante fraco, tá? Ele vai ter menos de 5% ionizado, ele vai liberar mais, vai ficar mais na forma de moléculas do que na forma de íons. E quando é um oxiácido? Ou seja, um ácido que tem oxigênio. Então, você vai fazer essa conta, ó. Número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, isso é importante. Não é qualquer hidrogênio. É aquele hidrogênio que vai se ligar ao oxigênio da molécula. Então, esse é o hidrogênio ionizado. Então, em alguns casos, é até interessante que você conheça a fórmula estrutural dele. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Por quê? Porque dos quatro oxigênios que ele tem, dois se ligam ao oxigênio na molécula. Então, esses dois são ionizáveis, né? A gente vai ver depois um exemplo dos ácidos de fósforo. Que existem ácidos que são de fósforo e nem todos os hidrogênios presentes na molécula são ionizáveis. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quando você tem um ácido forte, essa diferença aqui entre o número de oxigênio e de hidrogênios ionizáveis, ela tem que ser maior ou igual a 2. Então, ácido sulfúrico, ele tem dois hidrogênios ionizáveis. São quatro oxigênios. Então, quatro menos dois, dois. Então, é um ácido forte. O ácido pirofosfórico também, ó. São sete oxigênios aqui, ó, na molécula e quatro hidrogênios ionizáveis. Então, sete menos quatro, três. Então, é um ácido forte. Moderado é quando essa diferença é igual a um. Então, aqui a gente tem, ó, ácido fosfórico, ó, quatro menos três hidrogênios ionizáveis, um. Então, moderado. O ácido cloroso, ó, dois oxigênios menos um hidrogênio ionizável só. Então, essa diferença aqui dá um. Fraco quando a diferença for zero. Então, ó, olha o ácido bórico. Ele tem três oxigênios e três hidrogênios ionizáveis, ó. Três menos três, zero. O ácido hipocloroso, um menos um, zero. Então, também é um ácido fraco. Pra você ter aqui uma noção de que nem sempre os hidrogênios que aparecem na molécula serão ionizáveis. Então, vou te dar aqui o exemplo dos três ácidos de fósforo. Então, o ácido fosfórico, a gente viu ali, ó, que a fórmula dele é H3 e O4, tá? Então, ó, ele tem três hidrogênios aqui, ó, que são ligados ao oxigênio. Esses três hidrogênios são ionizáveis. Então, quando você colocar na água, você vai ter esse processo, ó, três íons H+, e o ânion fosfato, tá? Então, aqui. Agora, ácido hipofosforoso. Olha só a fórmula do ácido hipofosforoso, ó. Ele tem três hidrogênios, H3. Tem um fósforo e dois oxigênios. Quando você coloca em água, olha o que vai acontecer. Apenas um hidrogênio é ionizável. Apenas um hidrogênio vai se transformar em H+, ou H3O+, tá? Os outros dois não. Por quê? Os outros dois, eles estão ligados ao fósforo. Essa ligação, ela é uma ligação muito mais difícil de ser rompida numa hidrólise. Não vai romper. Então, você vai ter este ânion, H2, porque os dois hidrogênios ficam. Fósforo, oxigênio, serão os dois que vão ficar. E qual é a carga desse ânion? Um menos. Aqui em cima, a carga do fosfato é três menos. Por quê? Os três hidrogênios são ionizáveis. Então, quando esses hidrogênios saem, eles deixam o elétron dele para o oxigênio, tá? E aqui, no ácido fosforoso. O ácido fosforoso, a fórmula dele é H... Ó, são três hidrogênios, ó. H3PO3. O que acontece quando você coloca em água? Aqui, ó, eu esqueci de fazer assim, né? Quando você coloca em água, ó, dois deles vão ionizar. Porque dois estão ligados ao oxigênio. Então, você vai ter dois íons H+, em solução aquosa. E o ânion vai ser HPO3. Como são dois hidrogênios que estão deixando a carga, duas cargas negativas vão ficar com ele. E esse ânion aqui vai estar em solução aquosa, tá? Então, vamos lá. Para você lembrar sobre força das bases. Então, quando você tem lá metais alcalinos formando bases, que é grupo 1 ou grupo 1A, como era chamado antigamente, né? Você vai ter bases que são fortes e solúveis. Quem são esses metais alcalinos, ó? Lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio, tá? Então, por exemplo, ó, NaOH é uma base forte e solúvel. Ela vai liberar muitos íons em solução. KOH e assim por diante. Família 2A ou metais alcalinos terrosos. Quem são eles? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Lembra daquela frase? Bela Magrela casou com o senhor Barão, tá? Então, esses metais vão formar bases que são fortes e parcialmente solúveis. Não dissolve 100%, tá? Mas são bases fortes. Exceto a de magnésio, que ela é pouco solúvel. Que é o caso do leite de magnésia, né? Então, você tem lá o NGOH2. Então, é uma base pouco solúvel, tá? Agora, se você pega o hidróxido de cálcio, ela é uma base bastante solúvel. Então, é uma base forte. Vai liberar vários íons em solução. E as demais são fracas. Quem são as demais? Qualquer uma que não tiver em nenhum desses dois grupos, tá? Você tem, por exemplo, hidróxido de ferro 2. FOH2. É uma base fraca, pouco solúvel. Você tem hidróxido de prata, que é um metal de transição. Metal de transição. É fraca, pouco solúvel. Você tem hidróxido de ouro. Ouro 1, por exemplo. Ouro 3, tá? Então, é uma base fraca e praticamente insolúvel. Então, quer dizer, se ela não dissolve muito, ela não vai liberar íons em solução, tá? Quando ela é forte, ela é solúvel. Porque aí, ela dissolve e libera vários íons em solução, ok? Então, quando você faz hidróxido de um sal de ácido forte e base fraca. Ou seja, quando você pega esse sal e coloca ele dentro da água, o que acontece? Então, no caso do nitrato de amônio, por exemplo, a solução vai ser ácido. pH vai ser menor do que 7. Por quê? Como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o sal, o nitrato de amônio, ele vai dissociar e vai liberar íons. Então, você tem NH4, NO3, solução aquosa. Ele vai liberar NH4+, em solução aquosa e ânions nitrato também em solução aquosa, tá? O NH4+, ele vai se combinar com hidroxila e vai formar uma base, NH4H. E o nitrato, ele vai formar com os íons, H+, o ácido nítrico, tá? Então, vamos analisar. Então, vamos lá. O que que aconteceu quando você colocou nitrato de amônio na água? Você misturou os dois e aí ele vai produzir hidróxido de amônio e ácido nítrico, que é o contrário da reação de neutralização ácido-base, certo? Muito bem. Então, o ácido nítrico, ele é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, ele se encontra completamente ionizado. Então, ele vai liberar íons H+, e NO3-, certo? Muito bem. Hidróxido de amônio é uma base fraca e ela não dissocia. Ela vai liberar pouquíssimos íons. Ela vai ficar mais na forma de moléculas, NH4OH, ok? Então, quando você combina os dois, o que acontece é isso. O sal, ele vai dissolver. Então, ele vai dissociar. Você vai ter íons NH4 mais ânions nitrato. Você vai ter a água. Você vai ter a base, que é uma base fraca na forma de moléculas, praticamente não dissociada. E você vai ter os íons H+, e nitrato do ácido nítrico. Só que o nitrato, ó, tá vendo que eu risquei aqui de vermelho? Antes e depois, a gente pode excluir, porque eles são considerados íons espectadores. Ele não sofre hidrólise. Ele não vai sofrer nenhuma modificação. Diferente do amônio, que ele reagiu com a hidroxila que dá água. Lembra? A gente pode escrever água assim. E formou o hidrólise de amônio. E os íons H+, sobraram, ok? Então, no final das contas, o que a gente vai ter é isso, ó. O amônio, ele vai hidrolisar. Ele vai reagir com a água, formando a base e vai liberar íons H+. Então, o meio é ácido devido à presença dos íons H+. Ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a hidrólise de um sal de ácido fraco e base forte, que é o cianeto de potássio. E a gente vai ver que a solução, no final, vai ser de pH maior do que 7. Então, você vai misturar esse sal com água. Então, lembra, ó. Quando você mistura o sal com água, ele dissocia, separa os íons. Quem são os íons do KCN? Então, você tem o potássio, que é o K+, e o cianeto, que é o CN-. O potássio, ele vai se combinar com a hidroxila e vai formar KOH. Hidróxipotássio, que é uma base forte, porque o potássio é um metal alcalino. O cianeto, ele vai combinar com os íons H+, e vai formar o HCN. É um hidrácido, então ele não tem oxigênio, e é um hidrácido fraco. Então, o pH da solução vai predominar sempre o pH do mais forte. Quem é o mais forte? KOH, tá? Então, vamos lá, vamos analisar. Então, vamos lá. Colocamos o cianeto de potássio na água, então vai produzir hidróxido de potássio e HCN, tá? Mas, o KOH é a base forte, então, dissocia completamente. Então, você vai ter íons K+, e OH- na solução aquosa, lá dentro do becker, tá? O HCN é fraco, então ele vai estar parcialmente ionizado. É muito pouco que ioniza, tá? Praticamente, a gente encontra só moléculas de HCN, tá? E aí, o que que a gente percebe? Então, a gente vai ver que o potássio do KCN e o potássio do KOH, a gente pode eliminar aqui dessa equação, porque é o que eu falei anteriormente, chama-se íon espectador. Ele não vai sofrer nenhuma alteração aí no processo. O que que vai sobrar, então? Vai sobrar o cianeto em água, vai sobrar o HCN, que é um ácido fraco, e o meio vai ser básico, porque vai sobrar as hidroxilas. Por isso que o pH é maior do que 7, ok? Agora, o que que acontece quando a gente coloca um sal que vem de um ácido fraco e de uma base fraca? Os dois são fracos, tá? Então, é o caso do cianeto de amônio. Então, veja lá. O cianeto de amônio, ele tem o NH4+, que é o cátion, que vai combinar com o OH e vai formar a base, que é o hidróxil de amônio, que é uma base fraca. O cianeto, por sua vez, vai combinar com os íons H+, para formar o HCN, que também é um ácido fraco. Então, qual é o pH dessa solução? Ele vai ser neutro? Não. Ele pode ser maior que 7 ou menor do que 7. E isso vai depender de qual das duas espécies é mais forte, se vai ser o ácido ou se vai ser a base. Então, vamos dar uma olhada. Olha só. Então, você tem lá o NH4CN misturou com água, né? Então, vai formar o hidróxil de amônio e o HCN, certo? Hidróxil de amônio é fraca, então ela está pouco dissociada. O HCN é fraco, ele também praticamente não ioniza, certo? A solução final, ela pode ser ácido ou básica. E isso vai depender da constante do ácido e da constante da base, tá? Então, olha só. A constante do HCN, que é o ácido, é 4,9 vezes 10 a menos 10. Enquanto que a constante da base do hidróxil de amônio é 1,8 vezes 10 a menos 5. Esse valor aqui é maior, a constante da base é maior. O que significa dizer que a constante de dissociação da base é maior? Quer dizer que vai ter mais íons NH4 mais e OH menos em solução. Porque quando o NH4OH dissocia, ele vai liberar NH4 mais e OH menos. Se essa constante é maior, significa que eu tenho mais íons, inclusive mais hidroxilas, do que a do HCN. Então, essa solução, ela vai ter um pH ligeiramente básico, maior do que 7. Porque a constante da base é maior. Agora, o que acontece se você pegar um sal que veio de um ácido forte e de uma base forte? Mistura na água. Por exemplo, sal de cozinha. O pH da solução final é neutro. Por quê? Vamos dar uma olhada. Então, dá só uma olhada. Você pegou sal de cozinha e dissolviu na água? Teoricamente, ele vai formar NH4OH e HCl, certo? NH4OH é uma base forte porque o Na é um metal alcalino, certo? Então, ela vai estar totalmente dissociada. O HCl também é um ácido forte e ele vai estar completamente ionizado. Então, você vai ter íons H⁺ e Cl⁻. Aí, o que acontece? Quem são os íons espectadores? O NaCl, ele vai estar na água, ele libera os íons Na⁺ e Cl⁻, ok? Então, tá aqui, ó. Quando você joga na água, nenhum dos dois vai sofrer hidrólise, porque o Na veio de uma base forte e o cloreto veio de um ácido forte. Então, o que acontece? A água vai se autoionizar, só que as quantidades aqui de H⁺ e OH⁻ são iguais. Então, não ocorreu hidrólise. Por isso, o pH do meio é 7. Então, a solução de sal de cozinha, ela é neutra. Solução macosa ácida é obtida quando se dissolve em água com o sal. Então, para a solução ser ácida, o sal, ele tem que ser proveniente de um ácido forte. Então, observa aqui, ó. Esse ácido aqui, ele vem, esse ânion vem do ácido H₂O₃. 3-2,1 é um ácido moderado. Aqui, esse aqui vem do ácido sulfúrico, ó, que é um ácido forte. Só que o potássio é uma base forte, né? Ele é originada de uma base forte, porque o potássio é um metal alcalino. Então, esse daqui é um meio neutro. KCN, o K é uma base forte, mas o CN é um ácido fraco. Então, aqui é meio básico. KF, K, ele vem de uma base forte e o F é um ácido moderado. Então, esse meio aqui é básico. NH₄Cl, vem de NH₄OH, que é uma base fraca, e HCl, que é um ácido forte. Se o ácido é forte, o meio vai ser ácido. Então, lembre-se que sempre vai predominar a característica do mais forte. Como a HCl é mais forte aí, então o meio vai ser ácido, ok? Então, veja lá. O pH resultante da solução de nitrato de potássio em água vai ser igual a água. Então, o nitrato de potássio, ele tem o K, que produz uma base forte, que é o KOH, e o NO₃, que produz um ácido forte, que é o ácido nítrico. Base forte, ácido forte, o meio vai dar neutro. Por quê? Não tem hidrólise, né? Então, o pH do meio vai ser igual ao pH da água. Não vai predominar nenhum dos dois, porque ambos são fortes. Então, vamos lá. O azul de bromotimol é um indicador ácido base com faixa de viragem entre 6 e 7,6, que apresenta a cor amarela em meio ácido, cor azul em meio básico. E aí, você tem esses sistemas. Você tem água pura, que a gente já sabe que o pH da água pura é 7, certo? Vou apagar aqui. Então, o pH é 7. Aqui é a fórmula do ácido acético, que tem lá no vinagre, tá? Então, como é ácido, a gente já sabe que o pH aqui é menor do que 7. E NH4Cl, que é um sal. Então, vamos lá. Se é um sal, o NH4 vai virar NH4OH, quando você misturar com água. E o Cl vai virar o HCl. HCl é um ácido forte. NH4OH é uma base fraca. Então, vai predominar o pH do forte. Se o forte é ácido, então esse pH aqui é menor do que 7. O meio é ácido, ok? Então, ele fala que ele fica amarelo no meio ácido e azul no meio básico. Então, aqui ó. No número 2, como o pH é menor do que 7, ele vai ficar amarelo. No número 3, como o pH é menor do que 7, ele vai ficar amarelo. E na água? Água é 7. Então, você tem cor amarela. E cor azul, quando você mistura amarelo com azul, dá o quê? Dá verde. Porque aí o meio é neutro. Então, é verde, amarelo e amarelo, que é a alternativa D, ok? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham feito bastante exercícios. E se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui embaixo, nos comentários, para eu poder ajudar vocês um pouquinho mais. E aproveita, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal e não esquece de deixar o joinha aí, se vocês gostaram da aula, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!